Hoje é dia de gravar. Mais um dia especial. Bora gravar, bora gravar, bora gravar. Meu lugar é massa demais, né? Aquela casinha ali é vibe, hein? Faça tudo! Eu nem sei, tenho que escutar, tenho que aprender São tantas coisas que quero falar E falar o que? O que você quer ouvir? Uma mensagem que te faz pensar Eu sou o que te conduz, te leva até a luz Da esperança de um mundo melhor E faz crer, faz crescer, renascer E quando sentir vai bater no peito e dizer E quando sorrir não vai guardar só pra você Vai ser a melhor coisa que vai acontecer Mudar o seu ser Aí que você vai entender, eu nem sei Tem que mudar, tem que aprender São tantas coisas que quero falar E falar o que? O que você quer ouvir? Uma mensagem que te faz pensar E acreditar que vai vencer E quando sentir vai bater no peito e dizer E quando sorrir não vai guardar só pra você Vai ser a melhor coisa que vai acontecer Vai ser a melhor coisa que vai acontecer Mudar o seu ser Mudar o seu ser Aí que você vai entender O que é viver O que é viver O que é viver O que é viver O que é viver, o que é viver O que é viver, o que é viver Tu quer viver Tu quer viver Tu quer viver Tu quer viver